E lá vamos nós de novo para mais um vídeo sobre hackers do Roblox Eu não aguento mais, cara, sério, eu não aguento mais Oi, tudo bem? É, eu sou o Smurf Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bem, você já deve ter visto ou ouvido falar sobre a Vivian Vivian, né, chame como quiser Que ela é literalmente uma hacker que acabou surgindo aí no Roblox Bem, esse ano, mano, só esse ano a gente já teve o quê? A gente já teve a Jenna, né, que eu já fiz um vídeo sobre ela E depois a Jenna tem o YouTubers93, né, que começou a ficar famoso, né, depois a Jenna E agora nós temos a Vivian, né, mano, que é o que eu vou estar falando sobre ela nesse vídeo aqui Eu vou estar falando mais algumas curiosidades, né, o que que ela é, né, por que que ela tá gerando tanto furdúncio assim Porque, sério, mano, você abre o YouTube e só tem vídeo da Vivian, mano Se não é vídeo da Jenna ou do tubers, é da Vivian, pode ter certeza disso Nossa, cara, eu tô ficando assustado, sério mesmo Mal começou o ano e já tem, tipo, muito hacker no Roblox que tá surgindo, tá ligado? Mas veja pelo lado bom, meu cara, amigo Essa tal de Vivian é possivelmente uma hacker de verdade Pelo menos isso, né, pelo menos isso Que seja de verdade, né, mano, se é pra ser hacker Que pelo menos seja de verdade, não seja fake Porque Jenna, John Doe, é, Death Dole, essas coisas aí É tudo fake, né, como vocês já sabem Mas bem, será que a Vivian é realmente uma hacker de verdade? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo aqui Mas então, meu cara, amigo, antes de começar esse vídeo Eu queria pedir pra que você deixasse aquele maravilhoso like e se inscrevesse no canal Também não esqueça que quando você for comprar o Roblox, eu poderia utilizar aquele meu StarCode Smurf, né Aquela coisinha, né, que eu gosto muito, sabe, um StarCode Então peca ele teu cafezinho pra começar o vídeo de uma forma mais saudável Também dá aquela ajeitada na sua coluna Pra você não ficar com a coluna, né, torta aí, né É assim, então, gente, bora pro vídeo Se você tá ligado aí no Roblox, né, tanto no YouTube, no TikTok, qualquer outra plataforma, né, qualquer outra rede social, no caso Você provavelmente sabe quem é Vivian Não, pra ser sincero, nem eu sei direito, mano Porque, tipo, não tem muita coisa sobre ela, assim, sabe Eu acho que ela é uma das hackers menos obscuras, assim, sabe Ela não é, tipo, nossa, muito má, dá muito medo Até porque, sei lá, mano Mas ela é hacker de verdade Até onde eu sei Bem, pessoal, a Vivian surgiu não faz nem uma semana, eu acho, né Vai fazer uma semana, né Ou seja, ela é uma hacker que começou a ficar famosa muito recente, tá ligado Mas, bem, como vocês podem ver no perfil dela, tipo, o perfil dela parece muito uma pessoa normal Não parece hacker, tá ligado Foi o que eu falei no vídeo da Diana A Diana, ela não tem um avatar de hacker, tá ligado Ela tem um avatar, né, de pessoa normal, né, mano O que será que aconteceu, pessoal Tipo, antigamente o povo usava uns avatars, né E falava que era hacker E eram uns avatars muito bizarros, tá ligado Agora o povo tá usando, tipo, um avatar comum, assim, padrãozinho E tá falando que é hacker Tipo, não dá pra entender essa mudança, não tô entendendo mais nada Mas, bem, pessoal A Viven, pra você que não sabe Ela tem meio que uma treta com o Tubers93 Bem, se você não assistiu o vídeo que eu, né, gravei, né Sobre o Tubers93, lá eu explico toda a história dele Mas, caso você não tenha visto o vídeo, eu vou tentar dar um resuminho aqui O Tubers93 é literalmente um hacker que surgiu esses dias também Que ficou famoso, né, no caso, esses dias E, tipo, ele é meio que um hacker justiceiro do Roblox Sim, ele meio que é um hacker do bem Porque ele literalmente, tipo, hackeia as pessoas que não prestam no Roblox, sério Ele hackeia pessoas que, tipo, fazem mal pra comunidade do Roblox Então, ele é basicamente um hacker do bem, sabe Bem, é o que dizem, né, não sei E, bem, a Viven e ele Acho que eles meio que tinham uma amizade, assim Mas eles acabaram tretando Aí, tipo, a Viven, né, mano, né Ficou meio brava, nem, assim, falou Pá, tals E meio que criou um mapa Um mapa que é, tipo, um reino dela, sabe É meio que uma sala secreta dela Que, mano, o bagulho é louco, é louco Mas, calma, a gente já vai entrar no mapa, né E, tipo, nesse mapa dela, mano, é muito estranho, sério Porque ao redor do mapa tem várias placas dizendo, tipo, ser contra o Tubers Tipo, humilhando o Tubers, xingando o Tubers, tá ligado Ofendendo ele Então, mano, tá, tipo, uma guerra mundial isso aqui no Roblox, cara Uma guerra de, tipo, vários times, tá ligado Tem o time da Viven e o time do Tubers, mano Que tá, tipo, mano, isso aqui tá, mano Aconteceu uma guerra mundial no Roblox, mano Meu Deus do céu Mas, bem, pessoal, qual que é o objetivo da Viven, afinal Bem, pelo que eu li, né, pelo que eu, né, soube, né O objetivo dela é, literalmente, hackear o Tubers Sério, mano, ela quer muito hackear o Tubers Ela tá, tipo, mano Ela tem uma treta imensa com o Tubers, você não tá ligado, mano Eu nem sei o porquê, na verdade Mas, tipo, eu só sei que eles dois se odeiam Eles se odeiam pra caramba, sério E, tipo, ela quer matar ele, mano, sério Se tu entra no mapa dela, né, que eu acho que não dá pra entrar mais, né Porque tá fechado, né, eu tentei entrar e não deu muito certo, né Mas se você entrar no mapa dela, cara Você vai ver várias fotos, né, como eu falei Tipo, anti-Tubers, tá ligado Falando que o Tubers tinha que morrer Uns bagulho muito pesado, tá ligado E, mano, isso daí não vai dar bom, não Vai gerar uma guerra mundial no Roblox, mano E, tipo, os planos dela, pelo que eu sei É, literalmente, hackear o Roblox E pegar o Roblox só pra ela Obviamente isso não vai acontecer, né É óbvio É hackear o Roblox e pegar, tipo, tudo pra ela As contas de todo mundo pra ela E também hackear o Tubers Eu não sei porque eles são tão brigados, assim, mano Eu não sei, velho Mas, tirando o fato que a Viven e o Tubers são brigados Os dois têm algo em comum Como eu mencionei no meu vídeo lá do Tubers O Tubers, ele é, literalmente, um cara Que ele, tipo, hackeia o Tubers Por isso o nome Tuber, entendeu? E o Tuber, é, você entendeu, né Você não é burro, eu acho Tipo, o Tubers, ele hackeia o Tubers, sabe? O Tubers que fazem merda pra comunidade do Roblox Enfim, ele acaba hackeando E a Viven, né Tem que ter aquelas, né Acho que vocês conhecem o Tuber Creek Craft Ele é gringo aí Ele é muito grande na plataforma Roblox Sério, todo mundo conhece ele na gringa Mas se você não conhece, fica tranquilo Creek Craft é, literalmente, um Tuber de Roblox Eu acho que é só de Roblox É um Tuber comum Não faz nada demais Faz as gameplay lá, tals E teve um dia que ele decidiu fazer uma live no Tube Acho que foi no Tube Com todos os seus inscritos reunidos lá no mapa Tá tipo, tudo bem até aí, tá ligado? Tudo bem Ele tava de boa jogando com os inscritos, né Tals, tava mó alegre a live E ele acaba, do nada, sendo teletransportado Para o mapa da Viven Ou seja, ele foi meio que hackeado ao vivo Se eu não me engano, não só ele foi teletransportado Como todos os seus inscritos que estavam ali foi Isso acaba sendo muito bizarro, mano Sério Porque, mano, imagina você estar jogando Roblox normal, sei lá No Meep City, por exemplo E você, do nada, é teletransportado Para a merda do mapa da Viven Simplesmente do nada Isso, né, né, mano Acaba sendo meio estranho, né Bem, eu espero que isso não aconteça comigo, né Mas, bem, pessoal Comenta aí se isso aconteceu com você, mano Assim, eu acho que isso não aconteceu com ninguém, né Pra falar a verdade Porque esses hackers, eles literalmente costumam fazer isso com youtubers Sério Só pra gerar furdúncio, né, mano Cê é louco Mas, bem, pessoal Como vocês estão vendo Eu tô meio aqui no perfil, né Da Vivian, né Como vocês estão vendo O nome dela é Director Vivian Vivian, mano Nossa, sei lá Não sei Chama como você quiser Como vocês estão vendo Ela tem apenas dois amigos Ela tem 18 mil seguidores E, mano É uma quantidade meio grande, né De seguidor, né, velho Vamos combinar, né A mina entrou no Roblox Tipo, agora Se liga, ó 21 de 2 de 2022 Ela literalmente acabou de entrar no Roblox E já tem uma fama do caramba, mano Isso é louco Cara, eu não sei como esse povo Tipo, do nada Eles chegam em algum lugar Fala que é hacker Pronto, fica famoso Deve ser isso, né Não é possível, mano É muito do nada que acontece isso, velho Ela só tem dois amigos Esses dois amigos são meio estranhos, né Tipo, eles têm avatar padrão, né E a cara desse moço aqui Tá me deixando com medo, velho Olha isso Olha, ela tem esse cara de amigo E ele só tem ela Mano, isso aqui tá muito estranho, velho Mano, isso aqui é algo que Não me cheira coisa boa, sabe E ela tem essa outra amiga dela aqui, mano Nossa, tá muito estranho isso aqui, velho Nossa, é estranho Porque, tipo, o povo Eles têm avatar padrão, tá ligado Só tem a vibe antes de amigos Isso aqui é, mano Ah, isso aqui não vai dar bom, cara Mas bem, como vocês podem ver Esse aqui é o mapa dela Tá conteúdo deletado Eu acho que o Roblox, né Resolveu dar aquela derrubada, né E tals Mas bem, eu vou tentar deixar uma print aí na tela, né Pra vocês verem O que que tava escrito na descrição Tava cheio de coisa, né Contra o tubers, né, mano A mina tava no ódio ali com o tubers, mano Sem zoa Mas bem, eu realmente queria entrar no mapa, mano Sério, eu não entrei no mapa em nenhum momento Eu queria mostrar aqui pra vocês Mas acabou sendo deletado, mano Ai, mano O mapa foi criado dia 22 de fevereiro, mano E tem 70 mil visitas já Tá ligado? Mano, é muita coisa, velho Tem o servidor do Discord dela aqui Que eu não vou clicar, né Vai que acontece merda, né Tô de boa Mas uma coisa que eu vi, pessoal É que tem muito mapa sobre ela, tá ligado? Olha isso aqui É o escape da vibe, mano Tô toda esticada aqui, mano Olha isso Tem a Dina do nada, mano Tem uns bagulho muito nada a ver dela, velho Meu Deus O sangue de Jesus O que é isso aqui, mano? Enfim Eu não vou ficar olhando os mapas Quem sabe pode deixar isso pra outro vídeo, né Entrando nos mapas da vibe, né Mas, bem, pessoal É... Não tem muito mais o que falar sobre a vibe Ela é literalmente, tipo Ela é uma pessoa que tem... É muito obscura, sabe Eu não sei muita coisa sobre ela E nem todo mundo aqui sabe Mas, tipo Com o tempo a gente vai obtendo mais informações sobre ela, tals Aí eu vou contando aqui pra vocês, né Se vocês deixaram o like nesse vídeo, né, mano Se vocês falaram que gostou do vídeo, né Eu vou trazer mais vídeos dela Mas, bem Ela é literalmente uma hacker igual os outros, sério Só que, tipo Eu acho Eu acho Que ela é uma hacker de verdade dessa vez Porque, mano Ela literalmente teletransportou o Quick Craft No meio da live Do nada Pro mapa dela, mano Isso, mano Não é qualquer pessoa que faz isso, né, mano E, tipo, mano Eu acho que é um hacker de verdade Ela é hacker de verdade Bem, até agora nós temos o Tubers E a Vivian Que são hackers de verdade São os únicos hackers de verdade Que eu gravei aqui no meu canal Porque a maioria é fake Todos são fake Mas, bem, pessoal Eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui Esse foi um vídeozinho Só pra mostrar mais ou menos Quem é a Vivian Lembrando que eu não sei muita coisa sobre ela, né Ninguém sabe, na verdade Ela é uma pessoa, né Misteriosa, né Nossa, que medo Enfim Vou deixar o vídeo por aqui Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Não esqueça Da compra de o book Se aprende a utilizar Codes Murphy Nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou E tchau 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 Tchau